Música Esta marcha faz parte da Jornada Nacional de Educa das Mulheres 8 de março que estamos aqui lutando para defender a democracia, a soberania nacional e a reforma agrávia Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver Nós, Mulheres do MAB, Movimento de Atingidas por Barragens, estamos em luta em Porto Alegre, na região do Alto Uruguai, na região da fronteira com a Argentina, lutando pelos direitos das atingidas por barragens e pela luta das mulheres contra a violência contra as mulheres. Música Nós, Mulheres do Movimento dos Pequenos Agricultores, marchamos pelo direito de continuar no campo, produzindo alimentos saudáveis e estender a nossa mesa para a mesa do trabalhador da cidade. Música Nós estamos na luta pela dignidade das mulheres, em que temos os direitos, direitos à educação, à saúde, ao emprego e não à violência pelo fim do domicílio. A luta é boa porque nós estamos construindo a liberdade das mulheres. Música Música